A gente está torcendo por isso. Piro, deixa eu chamar um outro tema aqui, aproveitar nosso tempo juntos. Você citou Trump, que apostou nas vacinas para se reeleger e não conseguiu. O que a gente vê aqui no Brasil é Bolsonaro apostando nesse auxílio emergencial para conseguir, de certa forma, recuperar ali intenções de voto. Ontem tinha uma cerimônia marcada, inclusive, para o anúncio desse auxílio emergencial. De última hora, 30 minutos antes, cancelaram o lançamento do auxílio emergencial. Tem todo um problema, porque Bolsonaro anuncia esses 400 reais e não há dinheiro para isso. Paulo Guedes fica falando que não há dinheiro para isso. A gente sabe que até tem, mas enfim. A equipe econômica diz que não tem. Então há essa briga interna do governo Bolsonaro. E daí, em paralelo a isso, o ex-presidente Lula hoje fez uma fala muito interessante numa entrevista à Rádio de Salvador. Rádio à tarde, deixa eu pegar o nome aqui direitinho. Acho que é. É, a Rádio à Tarde de Salvador, isso. E é isso, enquanto a gente discute, de certa forma, as intenções eleitoreiras de Bolsonaro em criar o auxílio Brasil, há essa preocupação com a situação da população brasileira, que sofre de fome, que vive essa miséria. Então eu achei que Lula fez uma fala muito nobre em relação a esse auxílio que deve ser anunciado. Vamos ouvir juntos e depois a gente comenta isso, tá bom? Roda pra gente a fala de Lula. Eu tô vendo agora o Bolsonaro dizendo que vai dar um auxílio emergencial de 400 reais, sabe, que vai durar até o final do ano que vem. E tem muita gente dizendo, não, sabe, a gente não pode aceitar porque é um auxílio emergencial eleitoral. Não. Eu não penso assim. Eu penso o seguinte, o PT faz mais de cinco meses que o PT pediu um auxílio emergencial de 600 reais. Aliás, o PT pediu e mandou uma proposta para a Câmara dos Deputados de um novo Bolsa Família de 600 reais. Então é o seguinte, o que nós queremos é que o senhor Bolsonaro dê um auxílio emergencial de 600 reais. Ah, ele vai tentar tirar proveito disso? Olha, é problema dele. E é problema da sabedoria do povo. Se alguém acha que vai ganhar o povo porque vai dar um salário emergencial de 600 reais, mas paciência, eu acho que o povo merece os 600 reais e acho que ele tem que dar, não tem que ficar inventando e nós reivindicamos isso. Então nós não podemos querer que o povo continue na miséria por conta das eleições de 2022. Achei muito boa essa fala dele, é isso? A população precisa não de 400, mas de 600 reais, inclusive. E tem uma questão sobre caráter eleitoreiro desse auxílio Brasil. O próprio relator desse projeto lá na Câmara fala que Bolsonaro quer esse projeto só até 2022. Então por isso um caráter eleitoreiro. É para ser uma política de Estado. Quer criar o auxílio Brasil? Cria como uma política de Estado que vai pagar 600 por um longo tempo para essas pessoas, né? Então eu acho que tem toda essa discussão. Queria te ouvir sobre isso. Eu acho, primeiro, ontem foi... A cena ontem da solenidade foi patética, né? Igual casamento marcado que a noiva ou o noivo não aparecem, né? Estavam todos os convidados e de repente não tem solenidade. Porque houve uma briga interna, é uma briga pesada, porque é uma briga que de um lado está o capital, está o Guedes, né? Então está o pragmatismo, está o, desculpa, o austericídio fiscal, austeridade, dane-se o povo. E do outro lado está o Centrão. Olha o Centrão aí de novo. Olha o Arthur Lira. O Arthur Lira dizendo, o Centrão dizendo, bicho, ô, dá esse auxílio emergencial, você vai dançar na eleição. Então, se deu essa pressão, pressão violentíssima, né? Da bancada parlamentar contra os abutres financeiros, contra a turma do Guedes, do austericídio, né? Que é austeridade com suicídio, austericídio, né? Se deu essa briga, cancelaram a solenidade, cancelaram o casamento. Já estavam todos os convidados lá, paletó, gravata, tudo bonitinho. E o cancelou, cancelou, vai todo mundo embora, não vai ter mais chopp, não vai ter champanhe, não vai ter nada, acabou a festa. Essa é a briga. Porque a briga foi pesada. Você vê que ontem as bolsas estavam excitadas, as bolsas, o Deus Mercado estava maluquete, fazendo pressão. A bolsa despencou, né? Os jornais, a mídia, a rentista, né? Estava batendo duro, né? Que é a questão do teto, o teto de gastos, o teto de gastos, né? Teto de gastos que é uma das coisas mais ultra neoliberais desses últimos tempos. Veio com o Temer, não é isso? Veio com a PEC, né? Que nem a Margaret Thatcher, que é considerada a dama de ferro do neoliberalismo, chegou a pensar uma coisa tão nojenta quanto essa, né? A Margaret Thatcher deve revirar no túmulo com esse negócio de teto de gastos, né? Então, teve essa briga, cancelou a solenidade. Aí, eu acho que o Lula deve ter visto as redes sociais ontem e hoje, porque nas redes sociais muita gente chegava e falava, não, esse negócio dele agora anunciar 400 reais é um perigo, porque quando saiu 600 reais a popularidade dele aumentou, então nós temos que ser contra, né? É um raciocínio. Aí o Lula fala, isso não dá para ser contra. Isso tem a ver com o povo. Tem a ver com essas pessoas que estão pegando osso. carcaça. Tem a ver com essas pessoas, essa cena agora do Ceará, de Fortaleza, de pessoas correndo atrás de um caminhão de lixo para pegar comida. Caminhão de lixo para pegar comida. Então, não dá para entrar agora a questão eleitoral nessa discussão. Não dá. Tem que... Como foi desde o início. Porque no início, em março do ano passado, quando a pandemia estourou, o Guedes não queria dar nenhum auxílio emergencial. O Bolsonaro não queria dar nenhum auxílio emergencial. Aí começou a pressão, eles falaram em 200 reais por três meses. 200 reais por três meses. É bom sempre repetir isso. 200 reais por três meses. Era esse o projeto. Aí teve uma pressão, que aí não foi uma pressão só do PT, foi uma pressão de toda a oposição. PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT. Teve uma pressão. Teve uma pressão importantíssima do movimento sindical. As centrais sindicais todas se juntaram para fazer essa pressão. Não é isso? As seis centrais sindicais reconhecidas e as não reconhecidas se juntaram para fazer essa pressão. Teve uma pressão fortíssima dos movimentos sociais. Tanto os movimentos sociais organizados na Frente Brasil Popular quanto os movimentos sociais organizados na Frente Povo Sem Medo. Ou seja, esse movimento fortíssimo, OAB entrou, CNBB entrou. Esse movimento fortíssimo é que fez com que o auxílio emergencial fosse de 600 reais. E que depois, passou os três meses, fosse novamente dilatado por mais três meses. Foi essa a pressão. Essa a pressão. Agora, Bolsonaro deixou muita gente depois sem esse auxílio. Isso foi, inclusive, um momento em que as pesquisas apontaram uma queda violentíssima na sua popularidade. E agora ele está, está esse jogo de força no Congresso, no governo, no Laranjal do Bolsonaro, para ser um auxílio de 400. Mas o Lula tem toda a razão. Não é por questão eleitoreira ou eleitoral que você vai se colocar contra. Ao contrário, eu acho que, inclusive, o Lula deu uma deixa boa. Deu uma dica legal. Que é o seguinte, ele está querendo 400? Não, vamos continuar reivindicando? 600. Nós queremos 600, meu amiguinho. Resolva você com seus amiguinhos banqueiros. Resolva você com seus amiguinhos rentistas e especuladores. Resolva você com essa turma que não quer auxílio Brasil aqui, mas que quer jogar o dinheiro para offshore. Resolva você com essa turma aí, com seus amigos, dessa cloaca. Resolva você. Mas o povo merece essa grana porque o que não pode é você ter milhões de pessoas, quase 20 milhões de pessoas, passando fome, pegando comida no lixo, ou milhões de pessoas com a tal da insuficiência alimentar, que é o nome bonitinho para quem está passando fome também. Então, eu acho que ele está correto. Eu acho que tem que aumentar a pressão. E eles que briguem. Eles que marquem uma nova solenidade. Porque ontem o Guedes ameaçou deixar o governo. Deixa, amigo. Vai embora. Vai cuidar dos seus 50 milhões que você valorizou em offshore. Vai cuidar da sua grana nas Ilhas Verdes. Vai embora antes de ser preso. Vai embora. Tchau. Você já devia ter ido embora faz tempo. Você nunca teve vínculo nenhum com o Brasil. Você é um pinochetista e é um amiguinho dos Estados Unidos. Show daqui. Vai embora. Ele ameaçou. Aí o Bolsonaro ficou temeroso. Só que aí entrou a pressão de central. O Bolsonaro ficou temeroso também. É um jogo de força muito interessante nesse governo. Isso é um laranjal. Eu achei genial essa fala de Lula realmente, de colocar a população brasileira em primeiro lugar e ainda pressionar pelos 600. Achei muito boa. Foi assim, bastante... E num momento importante para essa discussão que se dá nas redes como você coloca. Miro, sempre muito bom conversar com você. Um beijão. Boa semana. Até semana que vem. Até quarta, viu? Um beijãozão e bom trabalho, tá? Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, Miro.